Eu vou comprar uma moto de mais de 100 mil reais com apenas 5 mil reais. E você deve estar se perguntando como que eu vou fazer isso. Comprando uma criptomoeda e esperando ela valorizar. Então essa é uma das experiências malucas aqui do canal, que a gente vai ver agora, daqui nos próximos meses, se vai dar certo. É pra menô da Chanel! Pra quem não sabe, eu sou um apaixonado por motos. Inclusive eu tenho aqui no meu estúdio uma prateleira cheinha de motos em miniaturas. E eu tenho um outro canal que se chama BitMoto, que agora no momento está parado. A gente parou de criar conteúdo pra esse outro canal. Você já vai entender o porquê que eu parei também. E no canal BitMoto, eu trazia conteúdo sobre o mercado de criptomoedas a bordo de uma Harley Davidson. Uma Fat Bob clássica, ano 2015. E devido aí a falta de tempo, outras situações também, que eu precisei da grana pra fazer outros investimentos. Tava olhando aquela moto parada, porra, tá parada aí? Vão vender esse negócio pra gerar mais dinheiro, caceta! Enfim, eu acabei vendendo essa moto, mas não deixei de ter a intenção de comprar uma outra moto. A moto em questão que eu estou de olho é a mesma moto, só que o modelo mais novo. E atualmente essa moto vale quase 130 mil reais. E através dessa minha experiência maluca, há poucos dias atrás eu comprei mil dólares de Radix, o que dá mais ou menos uns 5 mil reais. E através dessa experiência, eu quero mostrar pra vocês que é possível, sim, a gente comprar uma quantidade menor de criptomoedas e tendo paciência, conseguir lucrar lá na frente uma grana considerável. Pra quem é das antigas, sabe que eu contei esses tempos aí a história da moto de 3 Bitcoins. Caramba, cara! Isso daí em 2016, eu comprei uma MT-03. Essa moto que tá aparecendo pra vocês na tela é bem bonitinha na época, gostei, curti pra caramba. Mas pra comprar essa moto, o que eu fiz? Eu peguei 3 Bitcoins que eu tinha na época, vendi na corretora, converti em reais. Mas essa moto, cara, valia cerca de 21, 22 mil reais na época. Só pra você ter uma noção do que eu gastei de Bitcoin aí, pô. E hoje essa moto, segundo o CoinJacko, vale mais de 1 milhão de reais. Olha só que maluquice, cara. Mas a experiência que eu tô realizando agora com essa Harley Davidson é o contrário do que eu fiz. Eu estou comprando uma criptomoeda na baixa, esperando ela valorizar, né, pra vender na alta e comprar uma moto cara. Será que eu vou conseguir essa façanha? Coloca nos comentários aí, você acha que eu vou ter sucesso com isso? Então, cara, pra deixar essa experiência mais interessante, eu coloquei a carteira, né, que vai estar na descrição desse vídeo. A carteira dessas Radix que eu comprei, eu deixei pública. Deu aproximadamente 25 mil em quebrado, quase 26 mil Radix. E pra que esse objetivo seja concluído, a Radix tem que bater pelo menos uns 80 centavos de dólar. E como eu já disse pra vocês, eu acredito fortemente que a Radix tem potencial de, nesse próximo ciclo de alta, valer um dólar. Eu gosto de realizar experiências nesse canal e deixar tudo meio que transparente pra galera. Pra quem não sabe, eu criei uma coleção de 60 NFTs, chamados Epatube, e vendi, cara. Esses NFTs, há mais ou menos ali uma média, né, se a gente for colocar na média, uns 700 dólares cada um. E o detentor desse NFT tem acesso a todos os cursos, acesso vitalício ao nosso grupo, tem também, ganha uma hardware wallet, né, ganha uma hardware wallet. E pra completar essa experiência, metade do valor aportado no NFT, eu coloquei em uma cesta de criptomoedas. Praticamente as mesmas criptomoedas que eu tô comprando no meu portfólio pessoal. E hoje eu tava vendo o desempenho dessa cesta, e a gente rompeu aqui a marca dos 63 mil dólares, quase 64 mil dólares, em criptomoedas promissoras aí, ó. E se você quiser ficar sabendo quais são as criptomoedas promissoras que a gente tá comprando, e tendo esses bons resultados, basta você ser membro do nosso canal. Se você ser membro a partir do plano de 49,99, você tem acesso ao nosso grupo privado, onde você vai ver lá mais de 50 criptomoedas promissoras, criptomoedas que estão passando por pré-venda, vai receber consultoria em grupo, vai também ter acesso ao nosso curso Posicione-se. Então seja membro aí, cara, e eu te garanto que você não vai se arrepender, além de faturar financeiramente, o seu conhecimento também vai ser aumentado. Então tá rolando duas experiências. Ah, mas é fácil, aí você pega um aplicativo do CoinMarketCap e coloca que tem a criptomoeda X, criptomoeda Y, não é assim não, cara. A gente tem aqui, ó, nós temos aqui, ó, o link de todas as carteiras na blockchain pra que o pessoal que tem o Epatube consiga conferir essa parada aí, ó. Ah, tá, e aí, qual é o objetivo disso? O meu objetivo nessa experiência é provar pra galera que, através das análises que eu fiz, na baixa, durante a baixa, eu vou conseguir transformar mais ou menos ali 15 mil dólares em mais de 200 mil dólares. E a gente já tá com 60 e poucos mil dólares aqui, cara. E quando a gente atingir essa marca, quando eu liquidar essas criptomoedas, a galera que tem o NFT vai colocar a venda numa plataforma de NFT e eu vou recomprar todos eles, né, dividindo ali, sei lá, 200 mil dólares dividido por 60, vai dar tantos mil dólares pra cada NFT que eu vou pagar. Então, através dessas experiências aqui, cara, eu coloco em xeque se realmente eu sei avaliar as criptomoedas que eu tô comprando, se realmente faz sentido participar de grupo privado, adquirir curso do Voepa, tá aí. É experiência na prática e de forma transparente pra vocês. Então, se você quiser fazer parte disso, conhecer todo o meu projeto, receber consultoria e todos os benefícios que eu acabei de mencionar aqui, basta ser membro através do Seja Membro do YouTube, nesse QR Code aí, ó. Agora, eu quero te convidar a assistir mais vídeos aqui no nosso canal. Tem bastante vídeo interessante, bastante vídeos que vão ajudar você também gratuitamente a aumentar o seu conhecimento.